Mas de outra forma está com água meio complicada e para o Vindima também vai ser complicada. Exato, exato e é complicadíssimo. Onde a gente próprio desloca para a água brava para recorrer lá, aquele água de água brava para autotransportar para nós ali. E é caríssimo, é muito, muito, muito caro e a volta de 18, 19 mil escudos, uma volta de água. Já para nós é um pouco assim delicado no nosso trabalho, porque a adega é um lugar que te exige muita água, principalmente nas horas de que o Vindima, porque o Vindima utiliza tudo que os recipientes, máquinas, que as coisas, tudo que tu usa, terminando o trabalho, tu tem que fazer tudo que as limpezas, de que os recipientes e interior de adega, tudo que andas, já a gente precisa de alguns metros cúbicos de água por dia. Agora, pronto, a gente tem que recorrer porque tem alternativa. É um furo de liga. Furo de liga que funciona. Vou diria, este tem aquele bocadinho de água, mas a volta de 5, 6 metros cúbicos, mas este tem que fazer divisão para a boia, para a boia, e a gente está de alta à noite, está de caminhão para hoje, este tem que arranjar água, e este é insuficiente para esta comunidade, aquela água que se está abastecer totalmente, porque, no momento, pronto, se não é junho, e o caudal já diminui, e a água que se está com escassez, o targão está de recorrer abaixo, está batata traseira, pode se desenrascar, com animais, como eu gostei de saber que, por exemplo, dentro de chão, estes hotéis, estes restaurantes, já a gente está precisando de ter água, mas neste momento é muito delicado. A água também é problema, para o furo, eu gostei da época que a água está de chefe, tem a época que o que chuva está, toda a gente tem essa fonte com a água, e mais ou menos que as pessoas que têm fonte, que estão trazem a boca de tinho lá. Então, naquela época, a gente deve aproveitar, toda a gente vai aproveitar, trazem aquela água. Eu gostei da época que tem o fluxo, mostra muita população na construção de casa, mas não se pode ir dar de água para as pessoas para viver. Talvez o que é bem, por ter a prioridade na chafariz, ou que chafariz de 3x toneladas na chafariz, resta também na tonelada, pessoas grotescas, ou pessoas que também se acessem a água, por exemplo, que terão tonelada de água. Muitos estão ali ainda bem, mas o problema é que não tem comunicação com o meu colega, que trabalha na derribe, ele chama todo dia, ele tem a quantidade de água que a gente vai vender, então a gente vai dividir para aquelas duas localidades, para partá-la com o banheiro. Então, a nossa prioridade é para as pessoas beber água para consumir. Agora, se é assim, qual diria para a gonga, se eu diria que a banca sabe, mas a nossa prioridade é querer água para consumir. Então, a gente vai vender 6 toneladas de água, de tarde, não vai vender mais 6 toneladas de água na partá. Na partá, ok. Então, 12... 12 toneladas hoje. Mas todo dia é 12 ou tem dia que é mais pouco? Está várias. É várias. Depende, conforme o furo bombado, está lá do água. Ok. E ali, se calhar, eles têm mais furo? Dito que eles têm mais furo. Ali era para dar outro furo. Como a população já aumenta, bastante para a população, já aumenta bastante. Se fazer uma maneira que dá no mão furo, porque está necessitado. Pobre, nessa hora, ele próprio, e a Arpa já tinha mão furo na Tchã, para a população, e aproveitar aquela água, porque nós na Tchã, sem aquela água ali, do canante. A água, digamos, a distribuição da água, foi racionalizada, no sentido de, prioriza o fornecimento de água para o consumo humano. No entanto, não tem estado, está-se flora, a partir de que é o único fornecimento de galheiros, o mesmo volume, que não tem se flora sempre, praticamente. É cerca de 14 a 15 metros cúbicos de água por dia, e é aquela quantidade de leite que também é fornecido à população. que não tem demandas de turismo, e isso, e que as unidades, até, por supor, tem mais ali demanda de maior que... Não, não pode, efetivamente, sobretudo no período mais quente e sobretudo também num período de aumento do fluxo de turistas, ter mais demanda. Só que, a partir daquele único ponto de exploração de águas extraterrâneas que não tem na Xandas Calheiros, nunca está por, infelizmente, explora mais água. Aquela quantidade de água que não se explora diariamente e aquela quantidade que é fornecida à população. Racionalização ou distribuição é feito, digamos, tendo em conta o volume que é possível de explora e tendo em conta, digamos, a necessidade de não priorizar o consumo de água, não priorizar o consumo humano, digamos, o fornecimento de água para o consumo humano. No quadro daquela campanha de perfuração para a mobilização de águas extraterrâneas, está previsto a execução de um segundo furo para não aumentar a disponibilidade de água e não aumenta, por conseguinte, a quantidade de água que é fornecido para a população e outros utentes na Xandas Calheiros. Aquele campanha de perfuração, no saneamento na execução daquele quarto furo, de executar o três, dois na zona norte e mais um na zona sul, no saneamento na execução daquele quarto furo na zona sul, praticamente, já não executa cerca de 50%, portanto, daquele quarto furo, aquele quinto furo, a execução, digamos, está prevista para a Xandas Calheiros, não? Muito provavelmente, dentro de dois meses, ou mais tardar três meses, é capaz de não iniciar aquele quinto e último furo previsto na quadro da campanha de perfuração e como um flã que deve ser executado, portanto, na Xandas Calheiros. projetado está um furo com profundidade na ordem dos 350 metros e esperando um caudal na a ordem dos 20 metros por dia.